Eu aprendo muito, assim, eu acho bacana essas supervisões, porque eu consigo, assim, me imaginar mais, digamos, no meu caso, mais de terapêuticos, sabe? Entende? Consigo ver os relatos das pessoas e eu me imagino como eu posso lidar ou como eu poderia ajudar, entendeu? De uma outra forma, então, assim, eu só quero dizer que eu tenho uma gratidão pelas supervisões, porque na pandemia era o que eu mais participava das supervisões. Sou apaixonada por a supervisão, porque realmente é muito esclarecedora e a gente sempre sai, assim, babando, boca aberta mesmo. É como é incrível como a gente consegue aprender, né? Tinha muito, muito conteúdo, muita informação, assim, muito boa, muito relevante, inclusive, muito boa, excelente. É, tô encantada e foi muito importante estar aqui com vocês hoje. Principalmente esse tema, que eu trabalho em instituição, recentemente fui mamãe também, então acho que essa aula hoje eu devia só completar um pouquinho o meu dia a dia. Obrigada, viu? O que eu posso falar daí do Canelos é que é uma humanização, é uma acolhida muito boa. A Marilene, sem... não gosto de fazer elogios para as pessoas, mas é uma pessoa muito atenciosa. Eu queria agradecer você, né, assim, por ter participado desse momento, né, de riqueza. Eu amo a supervisão, né? Tanto é que eu sempre abro salinha, sempre não sei o quê, sempre gravo. E se eu não gostasse, eu não faria nada disso, tá? Ele sabe muito bem. Hoje foi, assim, alinhavando coisas que eu sabia algumas coisas. E, assim, eu fui alinhavando coisas que até eu, algumas, eu tô vivenciando e alguns trabalhos que eu já fiz e que eu tô fazendo. E aí, pra mim, foi alinhavar mesmo. Obrigada, foi excelente a aula.